E aí pessoal, tudo certinho com vocês? Eu me chamo Dayana e este é o canal Blind Tech Acessibilidade Brasil Oficial e hoje trazendo mais um conteúdo pra vocês mas antes de falarmos sobre o vídeo, convido você que ainda não é inscrito não faz parte aqui do canal, o que tá esperando? clique aqui no botão de se inscrever, clique no sininho das notificações e marque todas pra você sempre acompanhar aqui os nossos conteúdos e é claro, peço também pra você deixar o seu like seu like é muito, mas muito importante aqui para o crescimento do canal para nos incentivar sempre a trazer os conteúdos com acessibilidade e pro YouTube também entender que este conteúdo é pertinente e disponibilizar para o maior número de pessoas e é claro, não deixe de compartilhar também nas suas redes sociais e com seus amigos e agora vamos pro tema do vídeo hoje vou demonstrar pra vocês que são usuários dos aparelhos Samsung como vocês mostrarem e ocultarem aí nativamente os seus aplicativos sem precisar adicionar nenhum app de terceiros e aí, gostou da dica de hoje? então, vem comigo! seu tutorial começa a partir de agora primeiramente, vamos fazer aqui um arrasto de baixo pra cima com os dois dedos na tela para abrirmos aí a gaveta de aplicativos tela de aplicativos tela inicial tela de aplicativos paginão de 8 gaveta de apps aberto vamos até a parte superior no canto direito e clicar no botão mais opções mais opções, botão dois toques vamos explorar da esquerda pra direita ordenar temos aqui a opção de ordenar esta opção é pra quando vocês quiserem aí escolher como que os seus aplicativos vão aparecer na gaveta de apps sendo por ordem aí aleatória, tá? ou por ordem alfabética aleatório aqui está com a nomenclatura de personalizado, tá? ele vai aparecer aí todo misturado os aplicativos e por ordem alfabética como o nome já diz vão ficar todos aí por ordem alfabética de A a Z indico vocês a deixarem assim pra facilitar na hora de procurar aí os seus aplicativos bom? explorando pra direita configurações vamos clicar aqui dois toques e config da tela inicial agora vamos varrer da direita pra esquerda até ocultar aplicativos config da tela inicial selos nos icones ocultar aplicativos aqui dois toques tela inicial de OneWe agora vamos explorar da esquerda pra direita navegar para botão selecionar aplicativos pesquisar caixa de texto pesquisa por voz botão todos os aplicativos cabeçalho aqui abaixo vai aparecer aí uma lista, tá? de todos os aplicativos que você tem instalado no seu aparelho aí você vai escolher selecionar o seu aplicativo que você quer aí manter ocultado no seu aparelho estamos explorando pra direita espaço 1 News Brasil não selecionado aqui eu vou escolher esse aplicativo aqui News Brasil vou dar dois toques News Brasil selecionado pronto selecionei tá? caso você queira selecionar mais é só ir selecionando conforme aqui a lista abaixo como eu não quero vou selecionar somente esse então feito isso vá até a parte inferior canto direito e clique ok ok botão dois toques tela inicial de OneWe inicio botão tela inicial de OneWe e pronto pessoal assim você consegue ocultar os seus aplicativos mas Diana eu quero colocá-los novamente na minha gaveta de apps e como fazer isso? ah eu conto agora pra vocês vamos fazer novamente um arrasto de baixo pra cima com os dois dedos na tela tela de aplicativos paginão de 8 gaveta de apps aberta vamos novamente a parte superior tanto direito clicar em mais opções mais opções botão clica aqui feito isso varra da direita pra esquerda até ocultar aplicativos configurar ordenar configurações perdão você vai clicar em configurações dois toques e configurar a tela inicial feito isso agora sim varra da direita pra esquerda até ocultar aplicativos configurar a tela inicial selos nos icônes ocultar aplicativos dois toques tela inicial de OneWe agora você vai explorar da esquerda pra direita navegar para botão onde 175 foram pesquisar caixa de texto você vai clicar aqui em pesquisar dois toques mostrando o teclado português Brasil corte aí vai abrir o teclado e você vai digitar aí o nome do aplicativo não precisa digitar o nome completo tá bom pessoal só digitar aí a primeira letra do aplicativo que ele já vai aparecer aqui pra vocês então vamos digitar aqui a letra feita o digitado aqui a letra faça o gesto de voltar pra fechar o teclado teclado português Brasil corte limpar consult aplicativos ocultos News Brasil todos os aplicativos 92 encontrados News Brasil selecionado aqui como vocês puderam ouvir News Brasil está selecionado então eu vou dar dois toques para desmarcar o aplicativo dois toques News Brasil não selecionado não selecionado agora feito isso desmarcou o app vá até a parte inferior canto direito e clique em ok encontrar dispositivo feliz aniversário ok acessibilidade ok botão dois toques tela inicial de OneWi pronto pessoal é assim simples fácil e muito prático mostrar e ocultar os seus aplicativos nos aparelhos Samsung e esse foi o nosso vídeo de hoje eu espero que todos tenham gostado é claro que eu vou contar com todos vocês aqui no próximo vídeo do canal Blind Tech Acessibilidade Brasil Oficial e tchau tchau pessoal Tchau 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 Tchau